Eu costumo dizer que a Eusebio era uma empresa que pensa globalmente, mas que opera localmente. Isso é extremamente importante, porque trazer essa experiência global, como você está mencionando, mas poder aplicá-la localmente faz toda a diferença. É muito diferente de uma empresa que, por maior escala que ela tenha, simplesmente queira usar uma solução que foi desenvolvida globalmente, a mesma solução em todos os mercados. Essa experiência de trabalhar nesses diversos mercados nos permite notar a diferença e entender exatamente o que precisa ser feito diferente no Brasil. O que diferencia entre países é o atual sistema, a forma que os hospitais são estruturados, quem paga para o que, e isso, claro, tem uma grande impacta sobre como a saúde é entregada. O outro elemento importante é, claro, local practice e linguagem. E, de acordo com a perspectiva de local practice e linguagem, again, significant diferenças, e é muito importante, e nós vemos que o nosso papel é key em que, em termos de localizar várias diferentes produtos para meetá-los locais e aquela linguagem. E isso significa, em Brasil, que, sim, a solução que o solução que nós trazemos são baseados no global best-practice, e leverage proven approaches para melhorar a qualidade e reduzir a costura, as wellas, em healthcare, de Estados Unidos e de outras geografias, mas, quando eles são trazidos para o Brasil, são colocados para o português, são utilizados brasileiros-aprovidos e nomes e protocolos que se encaixam com a prática brasileira de medicamento e guideminação. Então, é assim que vemos essa combinação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho